Quer viver a minha vida faz 100 mil sem esforço, se eu quiser ela deixa eu pô no rosto Não só é uma droga geral, quer sentir um gosto Todo mundo quer andar com o codeão no pescoço Então cuidado pra não se entregar, ficar de caramba e só não vai te ajudar